Trabalho terceirizado, a polêmica provocada pela nova lei no país. Trabalhadores e empresários divergem nas opiniões. Eu não tenho dúvida de que a terceirização vai trazer bastante, vai estimular o setor a empregar mais e ajudar a sair dessa crise e diminuir o nível de desemprego que tem no Brasil hoje. Pelo que eu ouvi falando, não vai ser bom para nós, né? Ao vivo, o economista explica as vantagens e desvantagens da terceirização para o mercado e quais as expectativas para a nossa região. Mulher encontrada morta em hotel no centro de São José dos Campos. A polícia suspeita que ela tenha sido asfixiada. Jovem de 22 anos morre em São José dos Campos. A suspeita é de meningite. Inovação. Pesquisadores reunidos em São José discutem métodos de alerta de catástrofes naturais. E a novidade está na tecnologia. Mensagens pelo celular podem evitar tragédias. A gente vai ter ferramentas para melhorar primeiro a qualidade do alerta. Maior antecedência, maior precisão. Mesa farta, o bacalhau, principal ingrediente dos pratos da Semana Santa, está mais barato na região. Donos de peixarias estão otimistas com as vendas. A esperança é que na semana da Páscoa a gente consegue vender bem o bacalhau, viu? Fique com a gente. O Bande Cidade está no ar. Boa noite para você. Muito boa noite. A lei da terceirização está valendo desde a última sexta-feira em todo o país. Mas a mudança tem provocado muita polêmica, principalmente entre trabalhadores e empresários. Sindicatos dizem que os terceirizados ganham menos e trabalham mais. Para quem contrata mão de obra, a novidade é positiva e deve alavancar os negócios. A lei permite que as empresas contratem trabalhadores terceirizados para cargos na chamada atividade fim, aquela para a qual a empresa foi criada. Antes, era permitido somente contratar para funções que não estão relacionadas ao objetivo da companhia, atividade e meio. Em São José dos Campos, a medida deixou muitos empresários otimistas. A Luzia é dona de uma empresa que presta serviços em vários segmentos, como recepção, limpeza e segurança. Para ela, a terceirização vai ampliar o mercado de atuação. Ele veio num bom momento, né? Antigamente, nós trabalhávamos com três meses, prorrogando por mais três. E agora, com essa nova lei, realmente, a gente, quando contrata, ele fica por um período de até seis meses na empresa. Então, isso é bem bacana. Eu acho que os benefícios são sempre os mesmos. A atividade, a gente segue o que o sindicato permite. Então, eu acredito que estar dentro da lei é sempre a melhor opção. Para o gerente técnico desta fábrica de fertilizantes e bioestimulantes, a terceirização também deve ser positiva. Por enquanto, a empresa terceiriza somente serviços de limpeza, jardinagem e de reforma dos prédios. Mas a opção de contratar servidores terceirizados para atividade e fim será considerada futuramente. Esse movimento todo de aprovação dessas leis foram motivados e estimulados justamente por causa da crise. Então, é uma ferramenta que as empresas têm para tentar melhorar a sua competitividade e diminuir os seus custos. Isso é, com certeza, no momento adequado, a gente, sim, terceirizaria uma mão de obra, sim. Mas a novidade não é vista dessa forma por todos. Muita gente defende que a nova lei só traz benefícios para as empresas e que a classe trabalhadora vai ser prejudicada. O trabalhador não é bom. Não, realmente, eu não sei muito bem, assim, que eu não estou muito à parte. Mas, realmente, pelo que eu ouvi falando, não vai ser bom para nós, né? Coitados jovens, eles vão trabalhar terceirizado, vai tipo assim, ganhar menos, né? Com certeza. Ah, eu não concordo. A lei prevê que a companhia contratante deve garantir segurança, higiene e salubridade a todos os terceirizados. Mas tem a liberdade de escolher se vai ou não oferecer ao servidor o mesmo atendimento médico e ambulatorial dado aos seus empregados, incluindo acesso ao refeitório. Além disso, um estudo do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos constatou que os terceirizados recebem salários até 27% mais baixos e têm uma jornada maior de trabalho. A terceirização pode trazer mais oportunidade de emprego para as pessoas, né? Por outro lado, nós temos a Justiça do Trabalho, que está aí para apoiar tantos trabalhadores como as empresas nos casos em que há essa dificuldade, tanto de um lado como do outro, né? Mas, assim, eu não tenho dúvida de que a terceirização vai trazer bastante, vai estimular o setor a empregar mais e ajudar a sair dessa crise e diminuir o nível de desemprego que tem no Brasil hoje. É uma lei ainda muito recente, né? Por isso gera muitas dúvidas. Então, nós contamos aqui com a presença do financista, especialista da Unital, Odir Catanhi de Guarnieri, para esclarecer essas milhares de dúvidas, os principais pontos desta nova lei. Muito obrigada pela presença. Boa noite, professor. Boa noite. Estamos às ordens. Bom, o empresário diz que a medida é boa. Já o trabalhador fala que é ruim. Quais seriam, então, as principais vantagens e desvantagens desta lei? Na verdade, essa lei, ela contempla vantagens e desvantagens para ambas as partes. É claro que há uma mudança e toda mudança gera um desconforto. Para o empresariado, como foi dito anteriormente, ela reduz os custos, flexibiliza a forma de contratação, não só a forma ou o conteúdo ou o operacional da contratação, mas, por outro lado, você vai estar gerando um modelo que parte para a consideração da relação de uma empresa jurídica com uma pequena empresa jurídica. E hoje, o que vinha vigorando é a relação de uma empresa jurídica, PJ, e de uma pessoa física através de um contrato de trabalho estipulado no setor privado pela CLT, que trazia todos aqueles benefícios acessórios, como FGTS, férias, enfim, décimo terceiro. A lei, ela, na verdade, quando fala que eu posso terceirizar, ela elenca que o contrato realizado não é mais um contrato de trabalho entre uma PJ e uma PF. Ele é um contrato de prestação de serviço entre duas PJs e, portanto, todos esses benefícios acabam caindo por terra. Quem vai ter que gerar esses benefícios para o seu profissional vai ser a empresa contratada ou a empresa terceirizada. Então, esses benefícios, eles não somem. Alguém vai ter que prover esses benefícios. Ou seja, o contratado dessa empresa que é contratada, terceirizada, vai ter que ter essa responsabilidade perante os seus funcionários. Eu diria, a gente vê, principalmente nas campanhas sindicais, com o slogan de nenhum direito a menos. A gente viu ali muitas dúvidas das pessoas, na reportagem falando de salários mais baixos, uma jornada de trabalho maior. De fato, tem perda de direito trabalhista com a terceirização? Na verdade, a relação fica enfraquecida, porque aparece um ente no meio, que é uma outra empresa. O que a lei prevê é regulamentar isso aí. O que nós precisamos entender é que essa lei, o grande mote dela foi o seguinte, foi falar o seguinte, que até então o entendimento de atividade terceirizada era aquela atividade que não era atividade meio. Aliás, tem muita dúvida em relação a isso, né? Que é atividade meio, que é atividade fim? Sim, a atividade meio, ela é caracterizada por toda e qualquer atividade que não envolve o negócio principal da empresa. Ou seja, de uma forma bem simples, para os pequenos e médios empresários, vai lá no seu contrato social e verifica qual é o objeto social do seu contrato social. Então, tudo aquilo que tiver de atividade dentro da empresa, que é relacionado ao objeto social, ou seja, ao que a empresa se propõe a fazer, é atividade fim. Tudo aquilo que não for e acontecer dentro da empresa, atividade meio. Anteriormente à lei, o que nós tínhamos? A terceirização só poderia abarcar atividades meio. A grande novidade dessa lei é que agora se pode até abarcar atividades fins. Tá. Professor, muita gente tem confundido também o projeto com a chamada pejotização, que o senhor até comentou agora, e que até então tinha uma questão da proibição do vínculo empregatício, porque o PJ é aquela pessoa que tem o CNPJ, né? Então, agora como que fica essa questão com essas mudanças aí? Vai mudar para quem é contratado como PJ? Vai ter alguma facilidade? Vai ficar pior ainda? Na verdade, nós precisamos entender isso aí novamente. Olha só. Então, eu tenho 10 funcionários que acabam saindo da empresa, e eles tinham uma relação de contrato de trabalho com essa empresa. Agora, eles formam uma empresa que vai estabelecer uma relação de contrato de prestação de serviço com a sua empresa... Que seria o PJ, então. Que seria o PJ. Então, esses funcionários ou sócios dessa empresa, eles terão que cumprir o seu contrato. O que acontece é que nessa relação, ela é muito mais flexível e não tem nada das leis ou da jurisprudência trabalhista vigorando em cima dela, porque eu tenho a relação de uma prestadora de serviço com uma contratante de serviço. No entanto, não podemos esquecer o seguinte, essa empresa que foi criada pelos funcionários tem obrigações trabalhistas com os seus funcionários. É isso que eu queria até perguntar. É sério. Baldinho, vou passar na sua frente. Eu queria saber, numa disputa judicial, então, o empregado vai processar quem? A empresa terceirizada ou a outra? Não, veja, imagine que eu sou um trabalhador de uma empresa terceirizada por uma empresa maior. Sim. E aí, eu fui demitido. Eu vou processar a empresa na qual eu trabalho. A terceirizada. Tá certo? Se essa terceirizada não tiver como honrar com seus compromissos trabalhistas e etc., eu posso ir por recurso à empresa contratante. E, na verdade, já é mais ou menos o que acontece hoje, atualmente. Há um entendimento nessa linha da justiça do trabalho. Por exemplo, se você é uma subcontratada de uma grande empreiteira de construção civil e houver um problema trabalhista e essa subcontratada não conseguir perfazer os débitos trabalhistas, geralmente se recorre à empresa que contratou. Isso já vem acontecendo. A grande celeuma e que merecia um debate maior é essa transposição ou essa classificação ou estabelecer um critério mais claro do que atividade fim e o que é atividade meio. Porque, a bem da verdade, se você é um empresário e você tem aqueles funcionários que são e têm conhecimento estratégico da sua atividade, não é porque eu queria terceirizar esse camarada. Pelo contrário, eu quero manter esse camarada perto de mim. Quero trabalhar com ele junto de mim. Ou vamos pensar de outra forma. Ele está pronto para gerar uma nova oportunidade? Eu dou uma chance de ele montar uma empresa. Nossa, são muitas dúvidas que a gente precisaria ficar aqui discutindo e debater, principalmente, para a população. Olha, eu gostaria de agradecer o financista especialista da Unital, o senhor Odir Catanhede, Guarnieri, economista aqui. Muito obrigada pela presença e pelas orientações, viu, professor? Uma boa noite. Eu que agradeço e foi um prazer estar aqui em perfeita ordem. Obrigado, Odir. E por falar na terceirização, os funcionários da LG atrasaram hoje, em uma hora, o início do expediente do primeiro turno. Esta foi a segunda manifestação nesta semana, promovida pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, que vem organizando atos em protesto contra as reformas da Previdência e Trabalhista, propostas do governo federal, e a sanção do projeto de terceirização pelo presidente Michel Temer. Olha, a seguir é a previsão do tempo para amanhã. E também você vai ver um seminário reúne representantes de nove estados brasileiros para tratar sobre alertas de desastres naturais. Hora certa para você, sete horas e um minuto. A gente volta em instantes.